E aí pessoal, estamos mais uma vez aqui com o Lords of Fallen, agora eu vou tentar matar o segundo boss. Até onde eu aparei até agora no Lords of Fallen, os bosses têm uns ataques padrões. Se você conseguir ver qual é o padrão de ataque, qual é o tempo que ele gasta para entre um ataque e outro, para se recuperar depois de dar um certo ataque, você consegue botar uma estratégia legal para poder atacar. Você só precisa ter uma certa paciência, manter uma distância, analisar os ataques. Eu mais cedo matei ele, só que quando eu ia dar o último hit, eu me matei, né, deixei ele me matar, parei de atacar, para poder voltar agora e fazer o vídeo com você. Vou gastar todas... Usei... Aqui logo de cara, tem uns malucos chatinhos ali. Vou fazer... Muda aqui ó... Arminha... Toca nele... Carrega... Pronto, assim você já vai atrair ele... E o outro aqui... Para... Mata... Mata... O outro tá vindo... Beleza... Acabou com os dois? Salva... Operou, salvou. Beleza... O game tá salvo. Agora a gente vai para o vosso. Agora a gente vai para o vosso. Estou aqui comigo, meu Pedro, vai, levanta aí, Pedro. Só vem tomando couro para mim no FIFA. Está aqui me xingando que eu não falei que ele fica apanhado para mim no FIFA. Beleza... Beleza... O FIFA é o 16, não vou fazer vídeo dele não? Já... Está saindo... 17? Tá... Já vou... Após... Agora foi que eu fico cagado. Vamos lá... Vamos lá... Veja... ... 1 a 2. 2... 4... 3... 3... 2... 3... 2... 4... 3... 4... 4... tempo, ó, vai vir uns carinhos daqueles chatinhos, agora vem um forte, próxima vez vem um daqueles mais rápidos, depois vem dois, um forte ou rápido, gerando, agora o que está atacado, eita, sai fora, para ele bater o escudo no chão, ou quando ele aponta a espada para frente, ele lançou um raio com a espada, só tem algo que tem que esperar, para levantar, para levantar, para levantar, eita... Já era. Já era. É só um para a ver. Já era de Ó. Friva. Friva? Friva. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.